Parashat Nassau Vamos primeiro Perguntar uma coisa, vamos imaginar Que Lela Seder Que todos nós comemos Matzot, bebevinho Faz todos esses mitzvot De Lela Seder Vamos dizer Que de acordo da Torah ia ser permitido Não está permitido, mas Ia ser permitido de De assistir Um filme de 3D Que vai mostrar Toda a saída do Egito De uma forma que você vai acabar Sentindo isso, fica numa cadeira Especial, sentindo Tudo, tudo que o povo de Israel Passou Aí lá Passando o mar Não ia ser melhor Se todo o intuito da noite do Seder É de Sentir como uma pessoa Saiu do Egito Então aparentemente hoje em dia Tempos modernos Dá para a pessoa sentar numa cadeira E dá para sentir A saída do Egito Qual é melhor que isso? Para que precisa Matzá, Maró, Haró Isso que vai levar a pessoa Tanto Sentir Que está saindo do Egito Como dá para entender isso? Então vamos ver Nossa Parashat A gente vai aprender através de dois assuntos O primeiro assunto é a mulher Sotá Mulher Sotá é Uma mulher Que Ela ficou Trancada dentro de um quarto Com uma pessoa estrangeira Que é no marido dela E aí Vai ser levada para o Corren Vai trazer uma oferenda Vai beber uma água Com o nome de Hashem apagado dentro Se ela pecou Vai morrer Se não vai ter filhos Vai ter bênçãos Mais ou menos rápido O assunto Da mulher Sotá Mas o que Que chama a atenção É a oferenda dela Está escrito Que ela precisa Trazer uma oferenda Normalmente Na oferenda Era feita De farinha de trigo Era feita Com azeite E tinha uma coisa Que chamava Levoná Que é uma coisa Que dava Um cheiro bom Então fala Torá sabe o que? Não Nessa vez É feito de farinha Mas não farinha de trigo Farinha de cevada Que é comida de animal E também Vai ser feito Sem azeite Porque azeite Traz luz Ela fez coisas Sem escuridão E depois Está escrito Não coloca Levoná Sabe por quê? Porque as mães Que eu disse As matriarcas São chamadas De levoná Isso é o nome Das matriarcas Ela não se comportou Assim como matriarca Então Falar tudo isso Dar uma mensagem Para ela Que ela se comportou mal Que ela precisa Confessar Para não precisar Beber Ela pode confessar E divorçar Do marido dela Ninguém viu Que ela fez Uma coisa errada Somente viu Que ela ficou trancada Então O que vai acontecer? Ela Para dar essas mensagens Para ela Então Então pega Farinha de cevada Não coloca azeite E tudo isso E a pergunta é Se você quer Dar uma mensagem Para ela Fala claramente Que você está colocando A oferenda Se não coloca azeite Se coloca azeite Se coloca levoná Não é feito de farinha E assim que você dá a mensagem Fica mais claro Fala Começa a dar Para ela a moral Até que ela Vai confessar Qual é Essa história aqui? Então Mas outra gente Vamos aprender Uma coisa Do trecho Que vem depois O trecho Do nazir Alguém Que ser Se afastar do vinho Não pode tomar o vinho Ou uva Não pode Ficar empurro Com os mortos Não pode cortar o cabelo Sim A gente fala Porque o trecho Da sotá É perto do nazir Então está escrito Que alguém Que viu Uma mulher Pecando Então Melhor se afastar Do vinho Então está escrito Que afastar do vinho Aparentemente É uma reparação Um conserto Uma coisa boa De outro lado Se a gente vai olhar Dentro dos Pesukim Do nazir Está escrito Que ele vai trazer Um sacrifício Shama chatat Sobre pecado Está escrito Capítulo 6 Versículo 11 Que o kohen Vai fazer E vai Perdoa Sobre ele Másher Chata L'anapes Porque ele Pekou Sobre A alma Deli Pekou Porque pekou Tem uma explicação Fala Porque a gente Está falando aqui De um nazir Que não tinha cuidado Ele acabou Ter contato Com o morto Outra explicação Fala Sabe por que Considerado Que pekou Ele Se fez Sofrer Do vinho Ele se afastou Do vinho Isso é um pecado Shama chate Deu o vinho Por que você Se separou Do vinho Então a gente Está vendo aqui Que nazir Não é bom Então nazir É bom Ou nazir Não é bom A resposta Fala o Kliakar Um dos comentaristas Principais Ele fala Assim Verdade Alguém Que está bebendo Vinho E agora Quer ser Nazir A gente Normalmente Por que uma pessoa Quer se afastar Totalmente De uma coisa Porque ele ficou Viciado Estava bebendo Muito vinho Agora ele quer Se afastar Para parar Com esse vício Isso é bom De fazer isso Porque se ele vai fazer Metade 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 Não vai dar Ele precisa Se afastar Totalmente Porque ele está Viciado Mas vem o Kliakar Fala assim Você não acha Que isso é o caminho Certo De não ter controle Sobre bebida Ficar viciado E depois ficar nazir Isso não é bom Isso é um pecado Para a alma Não é bom Para a alma Sabe o caminho Sabe qual é o caminho Parece que é forte Parece que é forte Mas no final Vai acabar Não fazendo bem A mesma coisa Que a gente está Aprendendo aqui Está escrito Que quando Aron e Miriam Falaram contra Moshe Raben Aí que está escrito Que Hashem Viu para falar com eles Falou Por favor Escuta Por favor Escuta minhas palavras Pergunta Não sabe Por favor Por que ele fala Desse jeito Então está escrito Porque assim Que eles vão ouvir As palavras dele Fala ao Re'em Se Hashem Ia falar forte Com Aron e Miriam Talvez eles iam escutar Assim que fala O Re'em O Rabi Ele é o Mizrahi Eles iam escutar Mas não iam aceitar Uma coisa Muito forte Não faz bem Para a alma Não penetra Não é Saudável Por isso Que precisa Dar mensagens Que são mensagens Suaves Que entram No subconsciente É isso Que a nossa Parachá ensina Para a gente Coloca Farinha de cevada Não coloca Azeite Mensagem Parece muito Fraco Difícil de entender Sim Mas entra No subconsciente Entra No subconsciente É melhor Do que dar Mensagem Que é muito brusco Muito forte Isso que a gente Está aprendendo Aqui Conta uma vez Tinha um professor De escola Que Ele tentava Dar aula Na escola Tentava dar aula Mas os meninos Não estavam gostando De estudar De ouvir Torá Então o que Ele fez Ele tentou Dar para eles Falou sobre a importância Da Torá Moral 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 Mas não deu certo Então uma vez Ele foi para o próprio Rav dele Ele falou para ele Olha não está dando certo Eu estou dando para eles Estou trazendo para eles Moral Estou falando quanto é importante A Torá Aulas inteiras Só moral E não está dando certo O rabino falou para ele Querido Eu vou te dar uma dica Um mês Não fala nada De moral com eles Fica lá Passando Como se fosse Raios De amor Pela Torá Sem falar muito Você fala muito Você acaba De Tem vezes Assusta a pessoa Tem vezes Que está sentindo Ofendido E então ele está rejeitando Melhor Com a mensagem Vai passar Pelo subconsciente É isso que também A gente aprende Shlomo Améler Fala Shlomo Escuta a moral De seu pai E não deixa A Torá De sua mãe Por que não falou Sobre a mãe Escuta Não deixa Quer dizer Que já escutou Fala para ele Escutar também A resposta é O pai Ele ensina Para o filho O texto Os mitzvot Tudo que Consciente A mãe Ela está passando O subconsciente O que quer dizer Passar o subconsciente Quer dizer O amor Pelo Torá E mitzvot O amor De fazer a coisa certa Isso que vai passando A mãe Isso o filho Não precisa sentar Para ouvir Ele vai absorver Isso sozinho Aí fala Shlomo Améler O que você absorveu Quando estava pequeno Não vai abandonar Isso que a gente aprende Quanto é importante O subconsciente Não fazer uma coisa Que é muito forte Queremos chamar a atenção De alguém Falando isso De uma maneira Assim Ele vai entender Não falamos isso De uma maneira forte Porque maneira forte Não está dando certo É isso também A resposta Para o 3D O filme Talvez Ia ser legal Todo mundo Ia sair Desse Leila Seder Com esse filme De 3D Falando Uau Uau Incrível Incrível Falava assim Mas quanto vai ficar Dentro da alma Depois disso Não vai ficar muito O que vem muito Forte Vai Vaporizar rápido Porque a gente não absorve As coisas que vêm Pouco a pouco Subconsciente Tudo sem Coisas são drásticas Como a gente falou Com o nazir Uma vez Beber muito vinho Uma vez Ficar Ficar nazir Todas essas coisas São drásticas Não fazem bem A gente fala Com o nazir Suavemente As mensagens Que passam suavemente Eles conseguem Penetrar E consegue dar O efeito Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau